Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock E hoje venho trazer a triste notícia, né? Recebi a informação que realmente a banda de metal Armored Down Não aguentou a pressão e acabaram oficializando o fim da banda e tal, né? E infelizmente é mais um artista, banda que cede a pressão do politicamente correto Cede a pressão da patrulha do cancelamento, da cultura do cancelamento E se entregam, decidem optar pela saída mais fácil, né? Que é demitir alguém ou finalizar com a banda E eu tenho certeza que se os caras se permanecessem firmes ali, lutassem, encarassem tudo isso Assim como outras situações, a gente viu que a pessoa saiu ainda mais forte Os caras tinham perdido essa oportunidade agora de tocar no Knotfest Mas eles poderiam crescer muito mais como banda Com mais visualização, mais visibilidade E ficarem mais conhecidas no meio Só que realmente a pressão ali do politicamente correto É muito forte, os caras acabaram se entregando, acabaram cedendo E assim como foi o CPM-22, o Megadeth Que foram situações que eu sempre comentei aqui Sempre comentei muito aqui no meu canal, né? Quem me acompanha sabe muito bem E acho que foi ontem mesmo, eu fiz um vídeo sobre o Armor Red Down E não deu nem tempo, né? Eu acho, na minha opinião, era o momento ali da banda se unir Fechar o grupo, se fortalecer Encarar todas essas tentativas de cancelamento De uma forma unida, de uma forma parceira Mas não sei o que realmente aconteceu ali Se rolou algum desentendimento entre os integrantes Provavelmente também Por causa de política e tal E é isso aí, a banda acabou Morrendo, infelizmente Uma banda que com certeza tinha muito potencial Muita lenha pra queimar ainda Trazer muita coisa boa pra gente E é mais um artista E que infelizmente, né, cara Foi vencido aí por essas narrativas mentirosas Da CPI circense Essas narrativas claramente eleitoreiras, né? E infelizmente Hoje eu sei que tem uma galerinha que bate palma pra isso Mas o próximo alvo pode ser você Pode ser um artista aí que você curte, você apoia E sempre que uma banda, um artista se entrega Cede a cultura do cancelamento Na verdade tá sim alimentando uma grande e perigosa fera Que vai aumentando cada vez mais E tá saindo cada vez mais do controle Mas é isso aí, pessoal Essa é a minha opinião Deixo a opinião aí de vocês nos comentários Falou, abraço E aí E aí E aí E aí